Saudações delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis dá cenas incompletas aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanis poder falar de cenas deletadas de Mortal Kombat 2021, sim, muita gente marcou eu e o Alanis lá no Twitter com essas cenas que foram reveladas aí porque o Blu-ray já foi disponibilizado em alguns lugares aí do mundo, entendeu? E claro que a galera não ia perder a chance de pegar essas cenas e jogar na internet pra gente, então é justamente isso que a gente vai ver aqui com vocês e comentar também, opinar sobre se pra nós incrementaria de fato alguma coisa, se pra nós não faria diferença. Então, se você está curioso por ver essas cenas, caso você não tenha visto e ver também a nossa opinião, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos e tá rolando sorteio de Pop Funko, galera, lá na nossa Twitch, em parceria com o Universo Geek Store de um Goku Super Saiyajin Blue, rapaz. Pra poder participar, link da nossa Twitch aqui embaixo no comentário fixado e se torne um subscriber lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch e participe das nossas lives também porque terão outros sorteios e tem vantagens pra quem assiste as nossas lives também. Então vamos lá, meu querido Alanis, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver esse negócio logo. Cara, antes da gente começar a ver as cenas, tem uma parte do diretor aqui falando um pouco sobre o Johnny Cage. E aparece um negócio aqui, Alanis, que quando eu vi, mano, eu achei que era a montagem. Simon McCoy, né? E Simon McCoy, de nome do diretor, exatamente. A gente vai tocar aqui e a gente pausa depois que mostrar pra gente poder comentar um pouquinho e vocês vão entender também o que que é. Muita gente já deve saber porque já deve ter assistido. Vamos lá, ó. Ó, muita gente ama o Johnny Cage, ele tá falando, pá, que eles queriam a conexão dele no filme, né? E tipo, quando o filme termina eles quisiam fazer um aponte pra essa ideia. Daí, mano, chega um momento aí que eles tão apresentando essa bagaça aqui pra nós que, ô, que que é isso aqui, véi? Isso se chama sonho realizado, Caio. Sabe o que eu fiquei pensando, mano? A hora que eu vi isso aqui a primeira vez eu falei, né? Desse alguma trollagem de fã, mano? Não é possível. Porque aqui diz que são cenas deletadas do filme. A gente vê o Simon McCoy falando ali. Então, assim, ele tá dando uma entrevista, ele tá falando e eles tão mostrando algumas coisas pra poder ilustrar o que ele tá falando relacionando ao próprio Johnny Cage. Daí ele sobe esse negócio e mostra a cara do nosso querido Scott Adkins aqui, meu irmão. Eu acredito que seja real mesmo, porque são cenas deletadas. Mas eu ainda tô muito cético apesar disso, sabe? Se isso que realmente acontecer, cara, no segundo filme, né? O Scott Adkins aparecer como o Johnny, realmente faz sentido aquela entrevista que a gente viu lá do Scott Adkins com o Joe Taslin. Não, cara. Em que o Joe Taslin fala, você tem que voltar. Vai ver o cara simplesmente aparecer lá pra poder posar pra um cartaz. É, pois é. Era o que precisava, né? Mas, assim, isso daí não me parece ter sido... Porque o tipo de recorte que tá em volta da cabeça e em volta da blusa tá igual. Assim, de uma parte da jaqueta, não, mas a parte de trás aqui tá o mesmo tipo de falha. Então, me parece que é a mesma coisa, entendeu? É, a gente sabe que a sombra que eles colocam no pôster é proposital, pra gente realmente não ver a cara do Johnny Cage, entendeu? E eles manterem esse mistério. Mas, realmente, ficou muito estranho, mano. Ficou muito estranho. Ficou, ficou bizarro demais. E agora a gente vai pra primeira cena deletada aqui, meus amigos. Vamos conferir, porque eu acho que tem umas 4 ou 5 cenas, mais ou menos. Aí a gente vai passando e vai comentando com vocês. Vamos lá. Cole Nightmare e o Kano também lá no avião. Quando eles pegam o avião pra poder ir lá pro templo do Raiden, né? Uhum. Não sei o que lá do Shaolin, o bebê do Cole, no inferno, me liberte. Ele acorda no avião, meio louco. Aí a discussãozinha do Kano, né? Onde ele comenta sobre o Jarek. Sim. Embora eles tenham escrito errado na legenda. Pois é, isso eu achei interessante, cara. Eles terem citado o Jarek, que todo mundo sabe que é um personagem também do Mortal Kombat. Ele apareceu primeiro lá no 4, entendeu? Substituindo o próprio Kano. E ele é um membro do Black Dragons também, entendeu? Então é muito interessante eles terem citado o personagem aqui. A gente só tem uma discussão mesmo aqui. Eles relembrando um fato, alguma coisa do gênero. E é isso. Daí eles passam pra cena 2, né, Alain? Isso aqui, ó. No Sea of Spikes, que é uma cena do Shinsung, né? Com a nossa querida Milena. Onde tem a bosta do cenário da ponte que eles não utilizam no filme direito. Então, ó. A gente vê essa primeira cena do Kano, que mostra ali a parte do sonho. Eu tinha comentado... Acho que eu não sei se eu comentei com você, Caio. Ou se a gente comentou no vídeo alguma coisa aqui. Eu achava que precisava ter mais coisas do Cole com o Scorpion ali. Que esse lance dele só ter as visões e acabou, sabe? Foi só um flashback e outro flashback e tal. Então aí a gente tem tanto o sonho como ele com a armadura conversando com o Scorpion. Então eu acho que isso acrescenta uma coisa muito importante na narrativa. Um elemento que é faltante no contexto ali dentro do filme. Que isso tiraria um pouco a sensação de que as coisas foram muito rápidas e repentinas entre ele e o Scorpion, sabe? Porque isso ajuda a criar o vínculo entre os dois. Então eu não entendo por que essa cena foi cortada. Porque eu acho que ela é importante. Esse sonho eu acho que ele é importante. A cena eu acho que eles não precisariam ter cortado mesmo não. Até porque ela é bem rápida. E eu acho que eles cortaram justamente porque ela faz conexão com a cena do Kano conversando com a mulher depois. Não daria pra eles cortarem abruptamente. Eu acho que eles tiraram por conta disso. Aparece o Cole acordando e a gente logo de fundo já tem a voz do Kano, entendeu? Então realmente aquele corte ele tirou uns bons minutos do filme. Mas essa cena especificamente do Scorpion ali. Ela é interessante, mas ainda pra mim eles precisariam adicionar mais coisas. Pra gente poder sentir melhor esse vínculo dele com o Scorpion. Porque ele é uma visão que ele tá tendo tal qual ele tem no espelho. Quando ele vê o Scorpion ali obviamente é bem mais rápido, né? Um trego bem mais rápido, um flashzinho pá. Mas essa ali no inferno ainda é uma visão. Ele ainda não entende o que que tá acontecendo. Ele tá tendo flashes do Scorpion ali. Mas uma coisa que essa cena fez, pra mim pelo menos, foi explicar esse ponto de tipo, pô, o Scorpion tá pedindo pra ele libertar. Pro Cole libertar ele do inferno. Que é o que acontece no final do filme. E por conta de não ter essa cena, ficou um negócio tipo assim, pô, o Cole ativou um Deus Ex Máquina ali, pegou na Kunai do Scorpion e libertou ele. Entenda como quiser. Pra quem assiste, essa cena traz bastante informação. Porque mostra o Cole, mostra o bebê e mostra a Kunai. E mostra o Scorpion falando em Release Me. Então se você junta tudo, você tem a descendência, você tem o descendente, você tem como ele vai libertar, e o desejo do Scorpion ser libertado. Esses quatro elementos estão ali. Naturalmente que, como você disse, precisava de mais cenas, de mais coisas. É isso, não melhora o filme assim, não. Essa cena específica, eles poderiam ter deixado, mas eu entendi o motivo pelo qual eles cortaram também. Por conta dessa cena do Kano ali, que realmente, cara, a cena do Kano, ela não fez falta. Ele conversando com a menina. Só por conta da citação do Jarek. E o Jarek não é um personagem importante no Mortal Kombat. Então não faz diferença. Vamos lá pra próxima cena aqui então, Alanios. A gente tem essa cena aqui agora, do Shenzung com a Mileninha. Dela chegando aqui, conversando com ele. Que é bem interessante também, ó. Falou Reptile, confirmou, né? O nome do personagem lá. Eles estão a caminho do tempo, nós devemos nos mover, o plano não está funcionando. É interessante a Milena, ela questionando o Shenzung, mano. Isso é uma das coisas, assim, que eu fiquei, tipo, pô... Eles disseram o Nemo, né, Alanios? Que ela ia ser uma espécie de conselheira dele, né? Na história. Então, assim, a gente vê a Milena, ela tem esse... Como é que fala? Esse complexo de grandeza, assim. Tipo, a gente vê ela querendo ser Kano, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu acho natural a rebeldia dela vir um leve questionamento ali. sem a intenção, né? Mas no impulso, sabe? Agora, essa... Mano, essa frase aqui, pra mim, não combinou, mano. Shenzung não fala I forgive, mano. Ele, no máximo, fala assim, eu vou roubar sua alma, praga. O I forgive dele foi muito entre aspas. Não foi, tipo assim, eu te perdoo por você ter me questionado, nós estamos bem, você está no meu coração. Não foi esse o sentido que ele quis passar. Essa frase, pra mim, não combina com Shenzung, entendeu? É, a frase eu também achei estranha. Assim, essa é uma cena que eu acho que ela mostra uma coisa muito legal, uma coisa muito importante, né? Que faltou, que é o lado mal do Shenzung. Mas eu acho que ela não foi bem narrada. Ela não foi bem construída no roteiro. Do nada, ele vai lá e pega a mina pelo pescoço ali, não tem nada que... Aquela construção pro momento, pra gente sentir o desespero da Melina na hora que ele pega ela pelo pescoço, entendeu? Eu achei legal ele mostrar esse tom de ameaça que ele passa quando ele carrega a Milena ali, porque o Shenzung, ele não gosta de ser questionado. Ele não gosta, entendeu? Ele não gosta mesmo. Então, quando ela questionou, ele ameaçou, tipo, fazendo o quê? Pegando ela pelo pescoço e falando o que ele disse ali. Isso aí deu pra poder entender. Isso acrescentou um pouco na personalidade do Shenzung nesse filme, que a gente não vê ele como um cara ameaçador assim. E aí, essa frase que deu uma quebradinha, mas a gente ainda tem um pedacinho dessa cena aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. É, eu acho que esse desfecho, ele foi, ó, hum, ah. Ó, a Milena vai embora ali, levanta ela bonitinho. Ó, tipo, sai daqui, minha filha. Vaza. Você me questiona, agora vaza, entendeu? É. Aí ele fica puto, pega o pergaminho, e fala, eu tô com fome, tô faminto. Entendeu? Tô precisando de jantar, moça. Ela me estressou, ela me estressou, eu preciso comer. Tipo, eu perdoo você, ele falou, I forgive you, você viu ali? Aham. E aí ele vai dar uma roubadinha na alma da garota, assim. Ficou legal, mano, nessa cena. Ficou da hora, ficou da hora. Essa é uma das poucas cenas que eu posso dizer, assim, que ficou legal, dessas deletadas, entendeu? Essa daí eu achei que ficou fazendo bastante falta pra construir a personalidade ameaçadora do Shenzung. E aí agora vamos pra cena 3, que a gente tem que assistir aqui. Vamos lá. Ó, Kung Lao e Liu Kang se encontrando com o Raiden. Vamos lá. Ó, não tem nenhum sinal de progresso. Eles fisicamente são habilidosos, mas mentalmente fracos, ó. Preocupado de não achar as Arcanas a tempo. Pedindo pra eles serem mais criativos, eliminando as distrações, né? Encontrar as fraquezas e torná-los a força deles. Isso é muito clichê, mano. É. 100%. Aí eles comentam ali, ó, tipo, então, vamos tirar a Sônia dali, porque ela não vai acrescentar em porcaria nenhuma, entendeu? E aí o Raiden fala, tipo, não, a gente não pode deixar ela ir, porque ela ainda vai ter um papel importante nisso daí. A gente tem a cena onde o Liu Kang e o Kung Lao esnobam a Sônia, entendeu? Falando, tipo, ó, você não pode ficar aqui não, você não tem uma marca, você não vai despertar a arcana. Então você vai ser só uma liability, né? Que como eles falam lá, que é um estorvo, vai ser um peso pra gente. E aí, quando o Raiden fala esse negócio dela desempenhar um papel, eu pensei, olhando só essa cena, tá? A gente já assistiu o filme, então a gente já sabe. Que esse papel que ela iria desempenhar seria, no caso, ajudando o Jax. Entendeu? Que tava meio descrente ali e tal, porque eu não tinha como ele prever que futuramente ela ia despertar aquela marca. Mas pra mim, o único papel que eu vi ali que ela poderia desempenhar era realmente ajudando o Jax, como ela fez. Eu tenho dois comentários em cima disso, né? Tipo, primeiro que o Raiden, ele tinha planos pra Sony, eu achei isso legal. A gente não sabe quais seriam os planos e tal, fica meio nebuloso, né? Fica pra gente tentar adivinhar. Mas, por exemplo, como o senhor desejar Lord Raiden, isso daí pra mim é uma frase do Liu Kang, não é do Kung Lao. Então acho que quem deveria ter falado isso seria o Liu Kang. É, o Kung Lao, ele não aceita tão fácil assim, ele questiona. É, então assim, ele questiona, o Raiden responde e o Liu Kang aceita, e o Kung Lao só segue. Essa que deveria ser a inversão que eu achei que, sabe, ficou estranha. E, um outro ponto é que, nesse detalhe, a gente vê um caráter professoral do Raiden em relação ao Liu Kang e o Kung Lao. Que faltou também essa apresentação dele como o mestre dentro da parada. Então, eles estão consultando o Raiden, ele falando, não, eu tenho planos pra ela e tudo mais. Não é suficiente, porque o Raiden é que eles construíram no filme, você tá de brincadeira. Mas, eu acho que esse é o tipo de informação que faltou. De trazer um pouquinho a questão professoral do Raiden ali, o papel dele de mestre dentro da parada, sabe? O cara que orienta. Eu também tô achando muito interessante de fato eles estarem no meio da mal floresta aí. É, é um cenário novo também, que acabou faltando aí. Porque passa inteiro num lugar só e a gente tá vendo agora que não foi filmado tudo num lugar só. Falar com vocês, viu? Que cena clichê essa daqui, viu? É, mas, assim, não é porque é clichê que eu acho que é ruim. Mas é, é bem batidona mesmo. Isso daí é clichê nosso. Depende. Tem uns clichês que se encaixam com a proposta, tem outros que ficam meio esquisitos. Mas, eu falo clichê por ele ter falado, ah, vamos pegar as fraquezas deles e transformar em força. Que porra, mano. Ah, isso aí... Ah, mano. Isso aí é batidaça, né, mano? Pô, aí quebra as pernas, mano. Mas, beleza. Essa cena aqui, ela foi legal ter acrescentado essa parte do Raiden dando orientação pros dois. Coisas que ele não faz no filme. A gente só tem um Raiden raivoso o tempo inteiro. Chorão. E ele fala sobre os planos com a Sony ali que provavelmente deve ser isso mesmo, dela ajudar o Jax, porque até então ela não tem marca, então ela não tem serventia nenhuma. Mas vamos lá. Tem mais uma ceninha pra gente poder ver aqui. Os dois vão embora, a florestinha bonita. Ó, o herdeiro do Hassashi tá vivo, você não me falou. Eu não sabia. A gente não deve perder o foco, ó. Isso não muda nada. Ele fala, isso muda tudo. E aí a gente vê o Sub-Zero congelando o braço do Raiden, ou do Raiden, do Shinsung, só que o efeito não tava pronto ainda. E aí é interessante a gente ver isso daqui, porque não é uma coisa muito comum da gente ver de guerreiros assim, que são servos do Shinsung, fazendo frente a ele dessa forma. A gente primeiro viu a Milena questionando, e agora a gente vê o Sub-Zero literalmente ameaçando e até tentando machucar o Shinsung, mano. Eu achei isso muito louco. E aí eu penso, tipo, beleza, isso muda tudo. Muda o quê? Como é que seria a narrativa da história se pegasse essa informação e seguisse a partir dela? Eu acho que eles tiraram elementos que ficariam muito legais em cima da história e mudaria muita coisa se fosse pego a partir dessas ideias. Uma narrativa muito mais elaborada poderia estar por trás disso tudo. E essa cena mostra bastante isso, na minha opinião. Porque o Sub-Zero fazendo frente ali, enfrentando o Shinsung mesmo, não tenho medo de ser, tira essa mão daqui senão você perde ela. Não, ficou da hora pra caramba o Sub-Zero fazendo isso aqui, entendeu? Mostra que ele não é um cara que teme o Shinsung. Isso ficou muito legal. Mas, por outro lado também, mano, passam a ideia de que o Shinsung, pô, é Shinsung se comparado ao dos jogos, pelo amor de Deus, ele é ameaçado por todo mundo, todo mundo questiona ele, o pessoal ameaça ele, os servos dele ameaçam ele. Se fosse no jogo, todo mundo já tinha perdido a alma, filho. Então, o que a gente vê, a questão da Melina, ela realmente, na postura dela ali, a gente vê, já viu, nos jogos inclusive, que ela tem essa postura rebelde e ela acaba se posicionando de uma forma que não deve e roda. A questão do Sub-Zero fazer frente, eu não sei se isso diminui o Shinsung ou cresce o Sub-Zero. Não, cresceu o Sub-Zero, com certeza cresce. Eu acho que isso cresce mais o Sub-Zero do que diminui o Shinsung. O que diminui um pouco ali é ele dando satisfação, tá ligado? Tipo, não, eu não sabia, isso daí ficou meio estranho. O Shinsung, ele é mais pragmático do que qualquer coisa, mano. Ele foca no objetivo dele ali. Se fosse o Shinsung que a gente conhece de fato e o Sub-Zero estivesse questionando ele dessa forma, ele fala, cara, ó, aconteceu, bora focar no objetivo aqui? Você vai ter sua chance de dar um jeito nesse descendente do Hasashi aí, beleza? Então bora. No Frigir dos Ovos, parece que são todas essas cenas deletadas que eles vão incluir aí nessa versão do Blu-ray. Deve sair aqui no Brasil já muito em breve também, acho que tá marcado pro dia 8, dia 9, um treco assim, não lembro muito bem. E obviamente a gente vai dar uma olhada na versão quando sair aqui pra ver se realmente faltou alguma coisa ou se essas são todas as cenas. Algumas bem interessantes que eles poderiam realmente ter deixado ali pra poder dar uma ideia melhor de alguns personagens, mas é óbvio que estas cenas aqui, pelo menos, não melhoram o filme e o que ele foi. Alguns aspectos pra personagens ele melhora, mas no conjunto da obra precisava pelo menos de alguma cena de luta a mais, mano. Se não tiver pelo menos uma ceninha de luta a mais ali, aí eu vou ficar muito tchateado também, cara, porque tiveram cenas que o próprio Liu Stan falou de lutas entre ele e o Kung Lao, por exemplo, que ficaram de fora, inclusive lutas envolvendo o Sub-Zero, acho que teve Cole Yang e Sub-Zero fora aquela última luta lá, sabe, também no filme. Sem contar também o corte na luta do Hanzo Hasashi com o Bi-Han, que eu acho que isso daí exige reparo. Eu acredito que essa daí devem ser cenas extras que vão ter entrado ali e não necessariamente recorte de dentro do filme, até mesmo porque a gente olha o Cromaquê e tá tudo zoado, não tem o efeito no braço do Gensung do Gelo, então eles não vão reeditar o filme e colocar a cena zoada no meio da narrativa ali, fica horrível. Isso daqui deve ser um conteúdo bônus no Blu-ray do filme, entendeu? É, eu também acho. Eu espero que eles tenham na verdade feito conteúdo bônus e uma versão mais estendida das cenas ali do filme, sem os cortes grotescos que ficaram. O que eu queria só comentar de uma visão geral a respeito dessas cenas é que eu acho que elas acrescentam em caráter narrativo pros personagens, mas não pra história. Faltou construção de personagem e isso daí ajudaria um pouco nessa construção de relação ali do Loco Liang com o Scorpion, construção do Shinsung, um elemento que faltou ali professoral do Raiden. Eu acho que essas coisas faltaram e essas cenas poderiam ter ajudado um pouquinho nisso. Isso não resolve os problemas narrativos do filme, né? Porque a gente viu muito bem ali que houve uma escolha por momentos narrativos muito ruins, muito equivocadas na hora de chegar lá e falar ó, agora o Kung Lao vai morrer e o Raiden não vai fazer nada. Beleza? Pois é. Mas é isso daí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas cenas, comentando um pouquinho e agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessas cenas aí deletadas que eles trouxeram aqui pra gente, se vocês acham que elas iriam acrescentar no filme ou não, se pra vocês não fez diferença nenhuma. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui, um beijo, gostou, se você 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 gostou, e aí tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.